Olá pessoal, bem-vindos. A gente está aqui na Voito de novo para mais um episódio da nossa websérie Leading the Supply Chain Revolution. Toda segunda, só para lembrar vocês, todas as segundas às 19 horas entra uma nova conversa. Aqui no canal da Voito mesmo, a gente vai ter sempre novos episódios dessa série, em que a gente traz convidados de alto calibre, de classe mundial, com excelência profissional e muita disposição de compartilhar conhecimento com a gente, trazendo os insights deles super valiosos sobre todos os aspectos e etapas de supply chain. Meu nome é Henrique Corrêa, eu tenho sido o host dessa série, eu sou professor de gestão de operações e de administração de cadeias de suprimento no Rollins College, que é uma universidade que fica no centro da Flórida. Mas sem me alongar muito, deixa eu chamar a Bárbara para ela dar uns recadinhos importantes para vocês. Bárbara. Olá pessoal, muito bem-vindos aqui à nossa websérie. Olá Henrique. Bom, como de praxe, eu vim trazer aqui então alguns materiais complementares. Se você acessar agora o nosso manual de bordo, você já vai ter acesso a dois materiais muito bacanas. Um deles é o resumo do livro A Essência da Estratégia. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre como funciona essa estratégia, como definir, basta acessar aí o nosso material que você vai ter acesso a esse resumo desenvolvido pela Pocketbook4U. Além disso, a gente também trouxe um artigo do nosso blog falando sobre descubra o que é o Lean Manufacturing na prática e entenda o funcionamento dessa filosofia. Então, se você quer continuar se desenvolvendo, é uma ótima oportunidade para você. Basta clicar no nosso link que a gente também vai deixar no chat, mas pode ser acessado aqui através do QR Code, que você já vai ter acesso a esses materiais. Além disso, convidar vocês também a participar do nosso Insight Premiado, que é uma ação muito bacana que a gente desenvolve aqui na Voito. Basta você tirar um print em algum momento bem legal ali do nosso bate-papo e postar isso no seu Instagram Stories, marcando arroba grupo voito e colocando também ali o seu Insight, aquele conteúdo que você tem certeza que seus amigos vão adorar. Fazendo isso, eles já vão ter acesso e você vai estar participando também ali para poder concorrer a um kit voito ou um livro de Excel desenvolvido pela nossa editora. Então, uma outra oportunidade incrível aí de você continuar se desenvolvendo. Mas, no mais, eu não vou mais aqui ficar me delongando. Vamos direto para o nosso conhecimento de hoje, Henrique. Muito obrigado, Bárbara. Pessoal, a minha convidada de hoje é uma pessoa pessoa com uma formação acadêmica super sólida. Ela é engenheira química pela excelente Universidade Federal de Minas Gerais. Ela tem especialização em administração pelo IBMEC, é Black Belt, é Master Black Belt, tem uma série de especialidades aí, muito circundando a caixinha do make do Supply Chain. Ela tem experiência em outras áreas de Supply Chain também, mas ela tem sido desde gerente de manufatura, diretora de manufatura, diretora de fabricação, diretora de fábrica em empresas muito interessantes, como a Garoto, a Nestlé, a Unilever. E hoje ela é Plant Director, é diretora de fábrica da Mondelez Internacional. Então, eu queria dar as boas-vindas para você, Bethânia, agradecendo muito a você ter conseguido fazer tempo na sua agenda para nós, para essa nossa conversa. Olá, Henrique. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, eu queria te agradecer, né, Henrique? É um prazer estar aqui com você e poder compartilhar experiências, né? Eu acho que essa é uma grande vantagem do mundo de hoje, né? A gente, eu sempre sou uma otimista, eu tento olhar as coisas pelo lado positivo. Acho que a pandemia nos trouxe isso, melhores formas mais fáceis de conectar e da gente compartilhar experiências, eu acho que isso só agrega. Então, acho que você já me apresentou super bem, estou até orgulhosa de mim. E além do que você... Obrigada. Além do que você disse, Henrique, que eu queria só acrescentar, né? Assim, que você trouxe a formação, né? Sólida, técnica, mas eu gosto sempre de ressaltar que eu sou uma inspirada por coisas difíceis. Quem entrar no meu LinkedIn, que é Bethânia Souza, vai ver que tem uma frase do Walt Disney lá, que eu gosto do impossível, que lá a concorrência é menor. Realmente isso faz parte da minha vida, tanto pessoal e profissional. E sou uma apaixonada por gente. Eu acho que liderança é um exercício de relacionamento humano. Então, esse é dos grandes aprendizados que a vida me trouxe. E acho que era isso só que eu tinha a acrescentar, além do que você já falou. E também sou uma incentivadora de carreiras femininas em operações. Então, quando... E eu sempre procuro ter tempo para coaching, mentoring, tanto de mulheres quanto de homens, né? Porque eu acho que para a gente incentivar carreiras femininas, nós precisamos construir diálogos com homens e mulheres. Que maravilha! E eu tenho umas perguntas específicas sobre isso, mais adiante, para a gente abordar com mais profundidade, que é um assunto muito importante, eu acho, a liderança das mulheres. Na minha opinião pessoal, tinha que ter muito mais mulher em liderança, tanto em governo quanto em empresa, o mundo ia estar melhor. Mas vamos lá, antes de... Para não me delongar muito, Bethânia, você tem uma experiência enorme como executiva de manufatura, né? Como eu falei, em algumas das empresas mais destacadas do mundo, dos alimentos aí, Nestlé, Garoto, Unilever, Mondelez. E ao longo desse tempo, eu queria te perguntar o seguinte, você viu o papel da manufatura mudar? Quer dizer, você acha que a manufatura, de fato, como se dizia nos anos 90 e nos anos 2000, que ela se tornou mais estratégica? Isso está acontecendo na prática ou é só na literatura ainda, né? Ela participa mais das discussões de negócio? E se sim, como é que isso tem se dado? Olha, Henrique, eu acho esse tema que você trouxe super relevante, né? Assim, eu tenho certeza que a manufatura foi assumindo um papel muito mais estratégico ao longo dos anos. Eu estou, já trabalho aí há 20 anos e só fazendo uma menção honrosa, né? Antes da indústria de bens de consumo, eu tive oito anos na White Martins. E eu acho que isso, eu sou muito grata a essa passagem pela White Martins, porque a indústria de commodity, na época, né? Assim, ela já estava muito mais atenta às discussões de negócio, né? Por ser muito mais focada em custo. Então, acho que isso me aportou, né? Uma formação que foi muito relevante para bens de consumo. E o que é que eu vejo? Eu não acho que é só na teoria. Eu tenho certeza que a manufatura foi tomando um papel mais estratégico e não pelos belos olhos da manufatura, né, Henrique? Eu acho que a mudança, toda mudança acontece por necessidade. E aí, claro, é uma opinião minha, né? Da minha experiência, do que eu fui vendo, é, para mim, isso foi ficando mais necessário, né? Assim, mais eminente essa questão da manufatura, quando as margens dos negócios foram diminuindo, né? A indústria de bens de consumo foi passando por um desafio, porque tem sempre as variáveis que a gente controla e as variáveis que a gente não controla. Então, nas variáveis que a gente não controla, né? Todas as questões de inflação, dos insumos, que isso a gente, vamos falar, a gente só recebe e tem que tratar, eu acho que isso foi um grande desencadeador de todo o movimento que levou uma manufatura com mais relevância. E o que é que eu vi na prática, sabe, Henrique? Assim, considerando essa necessidade, né? Antes a manufatura era meio uma caixa preta, né? Era um processo quase ali à parte que ninguém, ninguém via muito e quanto menos vice, acho que era o melhor sinal, né? Liderada por muitos profissionais que às vezes tinham um perfil super técnico, um background de expert de processo, né? Até profissionais que talvez ao longo da sua carreira tenham se dedicado quase que essencialmente ao lado técnico. E eu acho que o que foi acontecendo, né? Assim, que naturalmente, até por uma questão de reengenharia, né? Foram diminuindo os layers das empresas, toda a questão supply chain, eu brinco que quem escolheu trabalhar em supply chain escolheu o lado negativo do P&L, né? Que tem que estar sempre trabalhando para ser otimizado, né? Então, eu vejo que o profissional das manufaturas, quem liderava a manufatura, passou a ser quase que obrigatoriamente ter muito mais um entendimento do negócio, né? E as caixas de manufatura normalmente são caixas com grande valor de custo, né? Nas estruturas de P&L da companhia. Então, esse profissional teve que entender muito mais a participação dos produtos, o portfólio, né? O que tem mais margem, o que não tem, o impacto de ter muito estoque, né? Na geração... Como tá competindo no mercado, né? Como tá competindo. E até, assim, de começar a falar de indicadores, que antes a manufatura não falava, né? Que eu falava assim, o working capital, o free cash flow, tudo isso, e eu vi isso. Eu vivi isso, né? Assim, quando eu comecei a trabalhar em manufatura, pouco se dizia disso e hoje, né? Quem não fala disso não tem a menor chance de sobreviver. Pra não falar no serviço ao cliente, na disponibilidade. Exatamente. Então, como você falou, né? A caixinha do make, naturalmente, ela tá muito mais conectada ao end-to-end do supply chain, né? O que a gente fala desde a origem dos fornecedores, né? Assim, até a gôndola. Então, eu acho que realmente foi um processo, e tem sido, né? E eu não acho que ele ainda está completo, viu, Henrique? Talvez, até, aí também é uma inferência, né? Exercício de futurologia. Mas eu ainda acho que estamos em construção, né? Até pelos diferentes tipos e tamanhos, né? Por exemplo, as multinacionais, eu acho que já estão com isso muito mais em discussão, e a participação do profissional de manufatura, né? Se vai fazer insourcing, outsourcing, né? Assim, nessas melhores escolhas. E essa é um pouco a minha leitura dessa evolução mais estratégica, sabe? Do papel de manufatura, e que muitas vezes saiu até daquela coisa, e também acho que fez parte da minha história, da minha trajetória pessoal, pude ver isso de perto. Todos os modelos de gestão de excelência operacional, né? O TPM, o WCM, o próprio Lean, antes eram, estavam de dentro para fora, né? Era da manufatura para o restante da corporação. E hoje eu vejo que há uma grande mudança também, até pela velocidade, as excelências são exigidas em todos os níveis, então vejo muito mais como células, né? Em vários pontos multifuncionais de excelência, do que só aquela questão de uma manufatura que vai ser executada à perfeição, né? E que com isso vai trazer benefícios para o negócio? Eu acho que inverter um pouco a necessidade, né? Onde é que o negócio precisa ser excelente e vamos atacar ali. Então, acho que esse foi um ponto... Até no tornar-se mais estratégico, né? Veio junto, eu acho, uma necessidade de comunicação com outras áreas dentro da corporação, que antigamente era até difícil, né? Você via até uma linguagem diferente falada na manufatura do que a linguagem falada nos lados mais comerciais. E agora, se a manufatura vai ter que ser gerenciada de forma a atender necessidades específicas dos diversos jeitos que se competem no mercado, precisa ter uma linguagem comum, né? E, Bethânia, durante os anos 90 e 2000, né? Dentro dessa lógica da manufatura ser mais estratégica, alguns conceitos, né? Como, por exemplo, focalização da manufatura, não tentar ser tudo para todo mundo com o risco de ser medíocre para todo mundo. Segmentação da operação, né? Essa coisa das fábricas dentro da fábrica, ou células focalizadas, por exemplo, uma mais em flexibilidade, a outra mais em custo, né? Essa segmentação acompanhando, talvez, segmentos de mercado, alinhamento com objetivos mais estratégicos do supply chain, do negócio, em vez daquilo que você estava falando, que era uma coisa de só olhar para dentro da caixa e só pensar em redução de custo, né? E mass production, e ganho de escala, etc., que era a ênfase. Na verdade, quando eu me formei, lá nos anos 80, em engenharia de produção, era um pouco isso, a gente se formou para baixar custo, né? Mudou esse negócio. A minha pergunta para você é o seguinte, esses conceitos, alinhamento, focalização, fábrica dentro da fábrica, isso aí passou a ser parte do jargão, já, né? Mesmo que com outra terminologia. E quais os processos que você enxerga como importantes para tornar, completar essa jornada que você falou da manufatura, que não está completa ainda, em se tornar um pedaço estratégico da organização? Nossa, que pergunta longa. Mas, Henrique, eu acho, né, assim, e antes de mais nada, o que eu acho um ponto é que, assim, eu sou uma, e até pela minha formação, né, eu sou uma defensora e sou, eu tenho plena certeza de que uma manufatura de excelência só existe seguindo as metodologias, né, que vão mudando de nome, vão se adaptando, mas eu acho que exige muita disciplina e método, né? Então, seja o TPM, o WCM, o LIM, eu acredito muito nisso, e até dos conceitos que você falou, né, as células, tudo isso, eu acho, foi se tornando bastante comum até, né? Assim, a gente, eu acho que, pelo menos nas grandes companhias, é uma realidade, todas fazem isso, e vejo que muitos dos pequenos, que é o grande desafio hoje, né, da concorrência, até o que você falou do mass production, porque antes era larga escala, larga escala, mas agora tem um competidor que faz customizado, né, aquele no detalhe... Pronto, isso mesmo. E todo mundo compete, tanto o grande, como o de escala, mas que tá ali com um detalhe customizado, como se você, Henrique, se você fosse fazer uma empresa, você não sai com os volumes de grandes companhias, mas você faz com um foco que talvez grandes companhias não estivessem dando a devida atenção. Então, o que eu acho, até do que você falou assim, independente do nome que tenha, né, Henrique, porque isso muda muito de empresa para empresa, mas eu acho que é quase mandatório para que a manufatura desempenhe esse papel de excelência cada vez mais, né? Eu acho que três coisas são fundamentais. O alinhamento com o business, né, com a visão aí, que antes a gente falava de três a cinco anos, mas cada vez esse cenário é mais curto e até as adaptações têm que acontecer mais rápido, mas esse alinhamento com a direção, né, para onde a companhia vai, né, o que nós estamos estruturando, então esse alinhamento é fundamental. E da questão, eu acho que de ter muita clareza, né, quem está à frente de manufatura das prioridades, porque isso vai ajudar extremamente na tomada de decisão. Porque manufaturas de grande escala, né, são coisas vivas, todo dia tem um problema, você está tendo que fazer alguma escolha, né, assim, o que eu vou priorizar? Então, quando a liderança tem clareza desse alinhamento com a direção da companhia, né, você pode fazer escolhas que às vezes são até dissonantes do que você falou. Nossa, mas não é a melhor escolha de custo, mas pode ser a melhor escolha de agregar valor. Então, são coisas... Entregar mais rápido, entregar mais pontual, mais flexibilidade, mais ajuste, né? E o que você falou, assim, antes se você falasse com um profissional de manufatura que ele vai ter que tomar uma escolha que joga contra o custo dele, ele iria ter um infarto, né? Não ia tomar de forma alguma, que eu falava, mas isso vai contra o meu custo. Mas olhando todo o end-to-end, né, às vezes vai ter uma questão, um impacto grande na questão de estoques, de velocidade de resposta, até o que você falou, a satisfação do cliente, né, os indicadores de custom service, tudo isso. Então, acho que todo esse conjunto só funciona se o alinhamento, prioridade e tomada de decisão estiver na mesma direção. Porque senão fica sempre aquela guerra de KPIs. Porque, por definição, os KPIs são um pouco conflitantes, né? Os KPIs de manufatura, dos KPIs de planejamento, dos KPIs do negócio, até para que isso gere um desconforto positivo. E vem cá, Betânia, para... Que nem você falou, constantemente você tem que ir reconciliando essas coisas, né? Porque tem alguns conflitos, mas tem que resolver, né? No conflito, achar aquele ponto de equilíbrio. Quais são os processos que você enxerga que são mais relevantes? Porque, sim, se não fizer parte do processo, acaba... As pessoas saem da organização, morre, né? Você acha que Sales and Operations Planning faz esse papel? Agora, aí você tocou num ponto, sabe Henrique? Porque eu concordo com você plenamente. Se não estiver num processo estabelecido, né? Às vezes a Betânia faz bem, na hora que a Betânia não está, a coisa desaparece. E aí, isso pode trazer uma ruptura até na companhia, né? Uma descontinuidade. E respondendo especificamente a sua pergunta. Eu acho, né? E até, às vezes, tem alguns nomes diferentes, mas essencialmente, né? O SNOP aí tem um papel fundamental. Mas as companhias têm perfis distintos, né Henrique? Então, assim, há companhias que têm um foco muito mais nas marcas, né? E, vamos falar assim, um foco para fora, né? Assim, mais em marketing. E outros que já têm um foco super processual, da excelência por si só. Então, eu acho que aí é que, assim, o SNOP, sim, é o papel fundamental. Mas a disciplina como as companhias executam o SNOP, pelo menos eu já vi bastante diferente, né? E acho que tudo tem prós e contras, mas, sem dúvida, eu acho que como processo é a essência de fazer a manufatura mais conectada ao negócio. E até, sabe Henrique, que eu vejo que um grande ponto, que, assim, e talvez seja uma mudança, que antes todo mundo falava numa manufatura muito responsiva, né? A tempo e a hora. Mas eu acho que agora a manufatura está caminhando por uma manufatura mais propositiva. Porque quando você conhece bem, né? Assim, porque talvez você, dentro da manufatura, identifique uma oportunidade que, eventualmente, o próprio negócio não identificou. Não sabia que a manufatura era capaz de fazer aquilo, né? Exatamente. Porque são seres de planetas distintos, né? Assim, especialmente em bens de consumo, quem está criando, que é essencialmente a equipe de marketing, né? Mal conhece a realidade, Fabril. Então, às vezes, você propõe um... Por exemplo, nos processos de inovação, né? Esse contato, eu acho que é vital para o sucesso futuro, né? Assim, cada vez mais que as inovações venham conectadas entre o que é possível, né? E o que é o desejável. Mas essa distância vai ter sempre que ser encurtada. Porque o desejável, eu falo, quem manda é o consumidor, né? Na nossa indústria de bens de consumo, a realidade é a do consumidor. Então, como é que a gente, com os recursos existentes, com os ativos que você tem, fazendo isso economicamente viável, consegue atender a demanda? Até, desculpa, para soluções... Nada, imagina, eu estou achando uma delícia ouvir isso aí. E para soluções que, até às vezes, parecem jogar contra a gente. Falar assim, eu posso fazer uma inovação num externo manufacturing, até que isso ganhe proporção, que a gente entenda sucessos, pequenos ajustes, coisas que tem que fazer para depois colocar dentro de casa. Isso eu, especialmente, acredito muito nesse tipo de solução cada vez mais daqui para frente. E você falou uma coisa tão interessante, que a gente estudava muito isso nos anos 2000, com os estágios de evolução da manufatura, né? Você falou assim, não necessariamente a manufatura está seguindo a reboque. Então, por exemplo, tem a solicitação das, vamos dizer, organizações internas que olham para o mercado e falam, manufatura, o que eu preciso é isso. Agora, você está falando, não, eventualmente, em termos de inovação, a manufatura está ficando mais em pé de igualdade, dizer o seguinte, está legal, eu não vou inovar no produto, não vou inovar no canal de distribuição, mas eu inovo no processo e, eu inovando no processo, a gente passa a ser capaz de customizar mais, por exemplo. Por que você não explora um nicho que é mais customizável? Porque a gente é capaz de fazer. Exatamente. Fica uma coisa muito mais participativa e proativa, mais do que reativa, né? Exatamente. E é claro, né, Henrique, que isso, eu falei assim, falando é muito mais fácil do que na prática, né? Ah, verdade. Porque os processos, quanto maior a escala, menos simples são as customizações. Mas aí é que eu acho que está a arte, né, dos bons profissionais de manufatura, encontrarem aonde são as soluções de customização, porque... E, eventualmente, segmentar o braço. Exatamente. Você faz o customizado aqui, você faz o alto volume aqui, né? Exatamente. E até, assim, o core é alto volume, mas você pode ter braços, né, assim, que só fazem as finalizações, às vezes, uma parte de embalagem diferente, que faça todo... Nossa, fascinante. É o mesmo, mas com outras embalagens. Fascinante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é uma especialista nessas áreas todas, nessas metodologias e abordagens para excelência em manufatura, né? Qual é a tua visão sobre Lean, Six Sigma, para operações de manufatura? No teu... Na tua indústria, na indústria de alimentos, né? Ela é tão presente como na automobilística e na aeronauta? Quer dizer, Lean foi abraçado pela indústria de alimentos também? Olha, Henrique, especificamente como a sua pergunta, como a automobilística e a aeronáutica, eu diria que não. Em que sentido? A gente não conseguiu replicar em alimentos o modelo, vamos falar assim, completinho como ele foi desenhado para as automobilísticas e aeronáuticas. E por quê? Depois que a gente vive, né? Eu, depois de 15 anos, entendo hoje perfeitamente por que não. Porque a automobilística e aeronáutica, ela é totalmente assembling, né? Não existe um processo. Então, você consegue realmente mapear, né? Você estabelece o tech time, né? Botou a cadência e você mapeando toda a cadeia nesse sentido dele, seu fornecedor de todas as peças, blá, 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 isso vai dar certo. Vai puxando. É, eu digo, eu sempre brinco, e eu sou uma apaixonada por bens de consumo, né? Eu falo assim, a gente, e até especialmente a de alimentos, né? Eu falo, é uma grande cozinha. Imagina você na sua casa, botando um lim na sua cozinha. Muitos processos, sim, podemos fazer. E aí eu acho que a melhor resposta seria, eu acho que a indústria de bens de consumo foi encontrando, você tem a caixa de ferramentas. Escolha a ferramenta melhor, mais adequada, ao que você precisa. Sendo ela, e eu sou, né, green belt, black belt, pode ser uma abordagem puramente Six Sigma, pode ser uma questão do Lean, né? Eu acho que agora, mais recentemente, né, Henrique, a gente vem trazendo design thinking, o conceito do agile, open innovation, tudo isso vem caminhando para o que eu quis dizer. Imagina quando a gente olha, a gente mapeia, o velho stream mapping, você desenha. Antes você ia abordá-lo totalmente com aquela ótica Lean, vou fazer excelência nos processos, né? E fazendo cada vez mais excelência, isso vai desencadeando o todo. Na indústria de bens de consumo, eu acho que isso foi difícil, porque começou a ficar lento. Porque os processos, é o quê? Muitos insumos, coisa diferente, né? E o produto muda muito, né? Essencialmente, quando você está fazendo assembly, por mais que um carro, você vai fazer 70 tipos de carro, mas ele tem, né? As partes são muito similares. Muito comuns, é. Muito comuns. O que não acontece no bens de consumo, né? Se você pegar a infinidade que a gente tem, de aromas, de coisas, você nunca vai conseguir replicar exatamente como foi as automobilísticas e a aeronáutica. Mas, sem dúvida, a base, o conceito, sim. E a filosofia, sim. E eu acho que, especialmente, o Lean. Porque o Lean é o único que, assim, na minha leitura até hoje, o Lean é o que realmente olha ponta a ponta, né, Henrique? Na hora que você vê e fala assim, ó, tudo que a gente faz, eu estou comprando algo de alguém e vou botar lá na ponta vendendo para alguém. Esse meio, é isso que eu acho que há vários lugares onde você pode gerar células de excelência. Em algumas, você vai fazer na parte de, muito mais de procurement, com os insumos, outras você vai fazer na parte manufatureira, mas eu vejo que a redução de complexidade também, em que sentido? Eu falo, às vezes, otimização de insumos. Você vai gerar a característica do produto final só mais na ponta, então você faz o meio do processo mais similar para que você não tenha tanta variedade nas operações intermediárias, mas eu acredito que o Lean, ele vai estar sempre presente conceitualmente do que é, e eu gosto muito do que, o que agrega valor e não agrega valor, que eu acho que eternamente nós temos que nos manter com esse mindset. Sempre pensando nisso, né? Quanto maior, quanto maiores as companhias, quanto maior você está gerenciando coisas grandes, eu falo, às vezes, a gente se perde do conceito essencial do agrega valor e não agrega valor, né? A gente fala do, tem várias frases famosas, né? Pensar com a cabeça de dono, mas eu gosto muito de fazer essas analogias, né? Se o negócio fosse nosso, quando a gente administra o todo, a gente toma decisões muito voltadas no que agrega valor e não agrega valor. E, às vezes, quando a gente está dentro das grandes companhias, a gente perde um pouco isso, né? Assim, desse conceito. Faz sentido? Onde que eu preciso gerar valor? Agora, tem algumas características, mesmo na indústria de bens de consumo, que a gente conseguiu replicar muito quase a excelência do Lean das automobilísticas. Que eu vejo, por exemplo, processos onde são poucas SKUs, né? Assim, onde você tem um... Mais repetitivo, né? Mais repetitivo. E um exemplo claro, por exemplo, da minha experiência, foi na indústria de água. Aí você já consegue quase... Inclusive, replicar o conceito de lote de fornecimento, né? Do seu fornecedor te entregar medidas exatas em roda de produção, né? Não precisa nem pensar. Quase o papel de planejamento, ele quase não existe, porque ele já é contínuo, segue a roda, né? E a única coisa que você sabe é que tal data vai ter isso, na outra vai ter isso. Então, foi a única que eu vi, né? Por ser menos SKUs. Mas com a diversidade, de modo geral, de bens de consumo, eu ainda acho que o foco são mais células de excelência. Muito interessante. Com a ferramenta que você... Com a ferramenta que você tiver disponível e souber usar com excelência. Mas eu acho interessantíssima a tua mensagem de, assim, tá bom, eu tenho uma caixa de ferramentas grande, eu olho para o problema e vou atrás da ferramenta. Eu não vou me apaixonar por uma ferramenta e ficar tentando, né? Eu me apaixonei pelo cartelo, eu vou procurar... Henrique, eu adorei essa frase sua. Eu falei, gente, não se apaixonar pela ferramenta. É. Assim, tudo pode ser melhorado, né? A começar por nós mesmos. E eu falo isso. Gente, não usa canhão para matar mosca, né? Assim, se... Para matar mosca, pode ser até aquelas raquetezinhas agora que botam na tomada, né? Eletrocuta. Não se apaixonar pelo método. Eu falo, nós, na liderança e na manufatura, não só na manufatura, nós temos que ser mais inteligentes que o método, que é usar os métodos mais apropriados às nossas necessidades. Acho que é isso. Fascinante. Betânia, eu agora queria falar um pouquinho de gênero, que você começou, você me provocou lá atrás, eu achei fantástico, né? O número de mulheres executivas liderando manufatura e outras caixinhas do supply chain em grandes empresas tem aumentado muito e isso eu acho fantástico. Mas eu conversando com algumas delas, eu sei que tem barreiras que às vezes um possível, sabe, na falta de um termo melhor, sexismo corporativo pode trazer para mulheres líderes, né? Tanto nessa área como em outras. Você tem encontrado isso ao longo da tua carreira? Algum tipo de preconceito ou dificuldade ou ter que se provar duas vezes mais do que um homem teria? E se sim ou se não, que conselhos e recomendações você daria para profissionais mulheres que têm essa paixão por manufatura supply chain para superar essas barreiras? Olha, Henrique, eu acho que, né, assim, e até trazendo aqui um pouco da minha história, né? Eu já participei de vários fóruns, você imagina, de ter 70, 80 profissionais, todos homens, e só eu, né? Então, eu acho que até da sua pergunta, por exemplo, eu não acho que eu fui, eu não tenho pelo menos, né, uma consciência, porque eu falo também quando a gente é vítima de algum preconceito, dificilmente a gente sabe exatamente, né? Porque pode ter sido alguma escolha que fizeram por mim e não ter me dado a opção. Mas o fato é que eu falo assim, eu sou muito feliz com a minha carreira, né? Acho que é uma trajetória de sucesso, mas pouco comum ainda para as mulheres. E uma coisa que eu acho, sabe, Henrique, assim, é que fácil não é. E até, por exemplo, não é uma questão de que exista um preconceito, mas homens e mulheres têm universos um pouco distintos em alguns temas. Um exemplo bobo, né? Que às vezes, por exemplo, um encontro de negócios num jantar, né? Às vezes um assunto, a piada, quando é um universo só masculino, às vezes tem algum tema que não, não me deixaria mais feliz. Agora, se tem um trem que eu fui aprendendo na vida, sabe, Henrique? Eu falo assim, eu sempre registrei o meu desconforto quando ele ouve. E aí eu brinco que eu falo assim, eu dou um jab de direita e depois sorrio, faço uma piadinha, que é para nem parecer que foi um jab de direita, sabe? Pate a sopa. E aquele pedaço, você dá um pra! E aí, depois você dá um sorriso que é para a pessoa ficar naquela, né? Não sei, se eu tomei um tapa ou se foi realmente uma piada. Mas aí, já vai aí um conselho maravilhoso, né? Tipo assim, este, claro, o seu desconforto, não vai ficar, né, assim, achando bem se você está desconfortável. É, e o que eu acho, né, Henrique, que há formas de fazer, né? E sem ser até rude, né? Eu falo, e é por isso que eu sempre trago uma leveza, um bom humor, mas um posicionamento que eu falei assim, a gente precisa se impor, com questões que não são razoáveis. E eu não acho que é só uma questão feminina, né? Que eu acho que é o cuidado que a gente tem que ter, né, das questões LGBT, a questão de negro, tudo, né? Assim que... Inclusão, né? Inclusão em geral. A inclusão, e é um exercício de empatia, né, Henrique? Por isso que eu acho que eu concordo com o que você disse, precisamos de mais mulheres, porque a tomada de decisão é diferente, né? Considerando que eu trabalho no universo de bens de consumo, o nosso consumidor não é só masculino ou só feminino, né? Então a gente precisa entender esse consumidor, quais são as prioridades dele, as relevâncias, os desejos, né? As necessidades que ele quer ou não quer ter atendido. Um exemplo que eu falo sempre simples, né? Coisas pesadas. Homens carregam melhor isso do supermercado do que a mulher, né? Então, assim, se você produz algo pesado, esteja preparado que se o seu concorrente fizer algo mais leve para a mulher faz diferença, né? No carrinho de compras. Então, normalmente, e eu, a gente está conversando aqui, né, Henrique, eu tenho 1,62 e 50 quilos, você imagina, né? Não é pela força e pelo tamanho que eu fui me impondo, mas eu acho que a gente tem que encontrar essas formas. Então, esse é um conselho que quando algo te deixa desconfortável, é importante sinalizar. E cada vez mais, as companhias estão atentas a isso, né? Então, não acho que vai ter um cerceamento. Acredito até que já houve, né? Assim, quando você falava, talvez isso pesasse um pouco contra você, mas cada vez eu vejo isso mais natural, né? Ainda espero, especialmente na área de operações, ainda tem um desafio grande, né? Assim, de termos mais mulheres na liderança. Não vai ser fácil, mas eu acho também que nós temos um papel de desmistificar alguns temas, sabe, Henrique? Um, que eu sempre, e eu não tenho filhos, mas eu sempre trago esse exemplo, que é o da maternidade. Porque às vezes a gente trata, né, a licença maternidade como se nós mulheres tivéssemos 15 filhos ao longo da vida, né? E hoje, a maioria das mulheres vai ter um, dois filhos. Não é possível que a gente não consegue conciliar isso, né? Com a evolução de carreira, né? Alguém que vai ter uma carreira de 30 anos vai ter sete meses, oito meses fora pela licença, isso não pode ser algo tão... Impeditivo. Exato. Então, eu acho que alguns mitos, né, que a gente precisa ir quebrando e, sem dúvida, eu acho que estamos e que vamos avançar cada vez mais. Mas fácil, não é? Temos que marcar o nosso espaço. Contando com as Betânias da vida para abrir as picadas aí para as outras notas que vêm atrás. Sempre. Betânia, deixa eu te perguntar uma coisa, é que o nosso público, ele é muito de jovens profissionais e muito de estudantes de engenharia, estudantes de administração que estão começando a sua carreira, pensando na sua carreira, né? O que que você, quando você escolhe um membro para a tua equipe, quais são os skills e as atitudes que você acha cruciais? Porque essa é uma pergunta super constante dos alunos quando a gente conversa com eles, né? Olha, Henrique, eu, sem dúvida, né, e acho que às vezes as pessoas ficam até um pouco ansiosas demais nesse sentido, né? Mas falando de skill, vamos falar assim do, que pode ajudar acho que no hard skill, eu valorizo muito boa formação. Boas instituições de ensino. E até, sabe Henrique, eu às vezes alivio um pouco, especialmente os mais jovens, né? E eu adoro, eu já orientei vários trainees, até estagiário, gosto muito de me conectar com a moçada porque eles, né, já trazem um um arejamento até para a própria companhia que é muito relevante, né? Claro. Mas nesse sentido, o que que eu falo do, talvez, até aliviar um pouco e valorizar a qualidade à quantidade? Porque às vezes o profissional forma, então ele já sai da faculdade, aí ele fala assim, ó, vou fazer um após, vou fazer um MBA, depois vou fazer tal coisa, depois vou fazer tal coisa, eu normalmente sugiro até um pouco de calma, que eu falo assim, entra em um, começa, talvez você, né, você não vai gostar, você vai mudar de direção, a sua carreira vai te direcionando para outras coisas, então eu, eu sugiro um pouco de parcimônia, né, não faça nada um atrás do outro e até para ter profundidade, sabe Henrique, uma coisa que me causa um certo desconforto, e olha que eu nunca fui de nenhuma carreira técnica, assim, mas eu acho que a minha formação em engenharia química e depois, né, o que eu fui seguindo é uma questão da profundidade, hoje o mundo tem formação demais, então normalmente as pessoas ficam ali na superfície, sabem falar de tudo, mas na verdade na hora que você faz duas perguntas, não foi muito para lugar nenhum, então eu realmente valorizo a questão de formação em boas instituições, por mais que às vezes o aspecto econômico pese, mas talvez valha um sacrifício em fazer uma boa formação do que você fazer três, né, muito diversas, de má qualidade, e acho que uma coisa muito bacana que é esse exemplo do que a gente está fazendo aqui hoje, né Henrique, conexão externa, conversar com outros profissionais, conversar com seus colegas de faculdade, os que foram para outra direção, tentar se conectar, eu acho que isso ajuda muito, então isso falando do que é, mais do hard de formação, agora, do subjetivo, né, ali do soft, eu sempre tento identificar as pessoas que, os inconformados, sabe Henrique, assim, os inconformados e curiosos, e inconformados e curiosos, às vezes você fala assim, ah, que não tem nada a ver com quem é dinâmico, acelerado, porque o inconformismo ele existe em todas as esferas da sociedade, concorda? Então, eu costumo trazer uma analogia tipo extrema, imagina que você só assiste televisão, a sua vida é ficar no sofá assistindo televisão, existe uma forma inconformada de fazer isso, concorda? Você pode pensar em N soluções de como você vai encontrar a forma de que a sugestão de canais seja mais adequada ao seu gosto, você pode bolar uma forma de buscar água na geladeira sem ter que levantar, então assim, um inconformismo com o que existe. Uma curiosidade intelectual, né, quase. Eu sempre busco, eu falo assim, no mínimo, gente, dá um Google, né, assim, let me Google that, porque tem coisas, então acho que esse inconformismo e a curiosidade é quase essencial para a gente se manter vivo, né, é um exercício constante. Vou dar um exemplo meu, eu por muito tempo, assim, lógico, isso também há bastante tempo, quando eu lembro quando eu estava na faculdade, começaram a surgir os celulares, eu falei, nossa, quem inventou isso, né, assim, o negócio que acha a gente o tempo todo, então eu fui uma que a princípio não quis, não usei, e você pensa, né, imagina se hoje alguém ficasse reticente com algo nesse nível, então eu sempre digo que a gente precisa se manter aberto para o novo, mesmo que ele não te soe amigável, que você não tenha uma afinidade pessoal por ele, mas você tem que entender, porque esse é um ponto que você pode não gostar, e eu falo também assim, por exemplo, tecnologia, nunca foi um assunto que me interessou por diversão, eu nunca lia de tecnologia, porque eu sempre li muito e gosto, cada vez leio menos, é um absurdo falar isso, mas, assim, eu nunca lia, sabe, você chegou na livraria ou não procurava os temas de tecnologia? Tecnologia. Até que o mundo, e até, assim, no meu trabalho, eu falei, Betânia, acho melhor você começar a se interessar por esse tipo de leitura, né, então eu conscientemente faço uma escolha que não é do meu lado pessoal, né, que eu falo assim, nossa, eu não sou uma apaixonada, e que aí eu acho que a gente vai praticando e até começa a gostar, então um tema que eu sabia nada e comecei a ler, entender mais, e tô até achando bem bacana a inteligência artificial, sabe, essa coisa. Essa é coerente com o que você tinha falado agora há pouco, né, quer dizer, você tem lá um mundão cheio de tecnologias, se você começar a se apaixonar por elas, em vez de você sentir a necessidade de ir atrás daquelas que, que nem você falou, o meu trabalho começou a exigir certas coisas, inteligência artificial é uma tecnologia que pode ser útil pra mim como profissional. Tá bom, então eu vou mais atrás dela. É a mesma coisa da caixa de ferramentas do Linta, certo? E sabe uma coisa, Henrique? Desculpa, te cortei. Nada, imagina. Uma coisa que, até assim, você falou do público mais jovem, né, que fica às vezes ansioso, que eu sempre digo que quem tá recrutando, eu falo assim, bom e ruim é relativo, né, é bom pra quê? Então, uma coisa que a vida vai ensinando, né, assim, é relativo, depende, as pessoas sabem pra quê, desculpa Henrique, acho que eu tô com... Nada, imagina. Mas, as pessoas que estão recrutando normalmente sabem o que elas estão buscando e não vão ficar, não adianta você tentar se moldar aquilo, só falar, mas vou dar as respostas certas, porque eu vou conseguir encantar o recrutador, porque existem formas da gente entender o perfil de cada um, né, tem pessoas, por exemplo, posições que são mais técnicas, de expertise, uma pessoa mais ponderada, né, com um perfil super criterioso, minicioso, ela vai estar na frente de uma posição que às vezes seja mais gerencial, né, então, assim, você, então o recrutador normalmente sabe pra que ele está buscando, então, eu acho que tem gente boa pra tudo, né, agora não adianta você achar que um cavalo de corrida vai puxar carroça, e nem ao contrário, né, então essa questão do papel pra que você é bom, né, o que te interessa, normalmente esse match, né, assim, vai acontecendo, mas pros que estão no começo de carreira, que ainda não tem clareza, eu diria que é muito mais a curiosidade e tá aberto pro novo. experimentar. quanta dica bacana pra essa rapaziada, eu queria, eu queria, quando eu tivesse começando a minha carreira, ouvir uma conversa dessa pra poder me dar um guia melhor do que eu tive. Bethânia, eu podia ouvir você falar aqui por horas, é uma pena que a gente tem alguma limitação de tempo, mas eu queria te agradecer muitíssimo, pela gentileza, adorei conversar com você, adorei aprender muito com você, e te agradecer porque eu sei como é difícil no meio da vida da gente, profissional pessoal, a gente achar um tempo pra sentar e conversar. Então, super obrigado pela tua disponibilidade. Henrique, eu que te agradeço, é realmente um prazer, sempre que você quiser, entre em contato comigo, na medida do que eu conseguir manobrar a minha agenda, vai ser um prazer, espero que os seus ouvintes tenham gostado, e que a gente se conecte cada vez mais. Foi realmente um prazer, muito obrigado de coração. nossa, eu que agradeço, e o risco que você corre, eu te chamava demais pra coisas. Não, não é um risco. Mas tá bom, pessoal, pra vocês que estão assistindo, super obrigado por terem ficado com a gente até agora, eu não tenho dúvida que tem um monte de lições muito interessantes, muito aprendizado aí nessa conversa com a Betânia, se vocês aprenderam tanto quanto eu, eu acho que vocês aprenderam bastante, porque eu aprendi muito. então não esqueçam, toda segunda-feira, 19 horas, espero vocês na próxima segunda, às 19 horas, com mais uma conversa desse calibre que você já viu, é bastante interessante. Um abraço pra todos. e aí e aí Obrigado.